Então, Diego, o que você acha do jogador Rodrigo Zalazar, que anda sendo sondado por alguns clubes brasileiros, inclusive o nosso Vascão? Cara, vamos lá. Rodrigo Zalazar. Aí, de novo, jogador do Google, né? Eu tenho que ir lá no Google pesquisar quem é o cara, o que ele faz, o que ele já fez. Acho que a gente queria jogadores que a gente não precisasse ir no Google e no Transfer Market e ver os números dele no SofaScore pra gente saber quem é o cara. Ele pode chegar aqui e arrebentar, cara. Ser aí o novo, grande camisa 10 do futebol brasileiro, mas é um jogador que a gente não conhece, cara. Ele jogou em ligas um pouco mais importantes, né? Porque ele é revelado ali pelo Albacete, que é um clube bem pequeno da Espanha, dali de segunda, terceira divisão. Depois foi pra um outro clube menor que me fugiu o nome. Aí ele vai pro Frankfurt, na Alemanha, que é o clube mais conhecido de primeira divisão alemã, e não joga lá. O Frankfurt todo ano empresta ele. Prestou ele pro alguma coisa... São Paulo, acho que é São Paulo, um clube lá da Alemanha. Depois emprestaram ele pro Corona, que é um clube da Polônia. Aí ele volta, aí emprestam ele pro Schalke. No Schalke ele performa um pouco melhor, e aí o Schalke vai e compra o jogador em definitivo. É um jogador que... Ele joga até com alguma regularidade, mas não é aquele titular absoluto. O Schalke fez uma campanha horrível na Alemanha, foi rebaixado. Ele participou numa campanha de rebaixamento. O El Loco Bielsa é considerado, pra muitos, um dos maiores treinadores do futebol mundial. Inclusive, o Guardiola se inspira no El Loco Bielsa. O Guardiola é um treinador, apesar de ser maior do que o Bielsa, mas uma das águas que o Guardiola bebe pra ter inspiração na forma como os times dele jogam é na escola do El Loco Bielsa. E o Bielsa hoje é treinador da seleção do Uruguai. É um cara que entende muito de futebol. E ele contrata o Rodrigo Zalazar. Ou seja, contrata, olha, convoca. Então, ou seja, a gente não tá falando de um jogador qualquer. Um jogador que joga numa seleção importante. É um jogador jovem, 23 pra 24 anos de idade. Então, pode ser que ele chegue aqui, ou aqui, ou no São Paulo, que é um clube que também tá tentando a contratação dele, e vá muito bem. Mas a gente casar e falar, porra, esse é o cara que vai resolver todos os meus problemas? Eu não sei, cara. É um jogador jovem, primeira vez que ele viria atuar no mercado sul-americano, tá acostumado a jogar na Europa, joga-se menos, viaja-se menos, países pequenos. Então, assim, é uma aposta. Uma aposta boa. É uma boa aposta, mas é uma aposta. É um jogador que, pelo que eu vi de vídeos, né? Um cara que tem controle de bola, tem bom passe, tem drible. Mas não é um cara de muitos gols, né? Um jogador mais de assistência. Acho que seria uma aposta. O Lanzini, não. O Lanzini já jogou no Brasil. É um jogador aí de oito anos de Premier League. É ídolo do West Ham. Não é um cracaço, um jogador extraordinário. Mas é um jogador mais pronto e mais confiável. Numa idade ótima. Trinta anos de idade. Ele não é nenhum garoto. Também é um jogador velho, né? Seria excelente. Preferiria muito a contratação do Lanzini. Mas, né? Pelo que tudo indica, aí o negócio deu uma travada. E o Vasco tá buscando outros nomes aí. Porque até agora o Lanzini não retornou a proposta do Vasco da Gama, tá?